Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E eu tô aqui no dia 27 de fevereiro, né gente? Tá acabando o mês, fevereiro é um mês curtinho, né? Amanhã é o último dia. E eu tô aqui com os acabados do mês. Êêê, tá caindo já. Êêê, aqui. Saquinho de acabados, vamos lá? Até que teve bastante, ó. Gente, olha quem tá no fundo brincando de boneca. Então vamos começar, gente. Eu vou mostrando aqui por ordem aleatória, tá? As coisas que acabaram esse mês. Finalzinho de janeiro, né? E mês de fevereiro. Vamos lá. Gente, terminou esse shampoo, o Palmolive Netros, né? Cuidado absoluto. Manteiga de cacau. Eu amei. Tem um dele aí que veio, né? Dois shampoos e um condicionador na embalagem. E eu amei, amei, amei. Terminou também o condicionador. Terminou essa duplinha. Ó. Super amei, super recomendo. Não deixo o cabelo oleoso, apesar de ser recomendado pra cabelo seco. Não deixou meu cabelo oleoso, tá? Limpou bem o meu cabelo. Adorei. Deixou o cabelo bem macio, bem cheiroso. O cheiro é espetacular, gente. O cheiro é muito bom, tá? Os produtos da Palmolive estão de parabéns. Principalmente por causa, né? Da eficiência e do perfume. Então, eu compraria de novo sim. Tô sempre comprando Palmolive. Vou experimentar outros tipos depois. Terminou esse tabu segredo, gente. É um desodorante que eu amo, né, gente? Da Dana Cosméticos. Eu amo. E eu só me dou com ele, tá, gente? Herbíssimo. Tabu. Tá? É a mesma família, né, gente? Que é da mesma fabricante da Dana Cosméticos, ó. Deixa eu ver cadê o Dana Cosméticos aqui. Dana aqui. É bem pequenininho, ó. Perfumes Dana. Eu amo. Tem um cheirinho bem gostoso. Não interfere nada no perfume. Porque é um cheirinho que não fica, tá? É um cheirinho que só na hora que você passa, que você tá sentindo. Depois ele não briga com o seu perfume. Ele é bem baratinho, bem gostosinho. Deixa a axila hidratada. Não passa pra sua roupa. E, gente, é super... Adoro, tá, gente? Super adoro. Porque não tem mais o que falar pra definir esses desodorantes. Eu só uso eles. Tá? Eu amo esses desodorantes em creme. E eu me dou bem com eles. Terminou esse Tratex Gold, gente. Mario Piscina. Ele é um condicionador sem enxágue. Só que eu usei com enxágue também. Tá? Porque eu achei ele bem forte. É um condicionador concentrado. Na hora que passa, assim, dá aquela sensação de desmaiar o cabelo. Sabe? Eu gostei bastante. Brilho e maciez, ó. Compraria de novo sim. Eu comprei no supermercado de Guanabara. Foi R$6,00 apenas. 500 gramas. Eu compraria de novo sim. Terminou. Esse Palmolive Netros Neutro. Shampoo neutro. Tá? Eu amo esses shampoos da Palmolive, gente. Esse aqui é de erva, cidreira e óleos cítricos. Cabelo normal ou oleoso. Tá? Eu usava ele quando tava muito calor. O pessoal aqui usou direto. Deixa um cheirinho maravilhoso no banheiro também. De coisa fresca, tá? E limpa muito bem os fios. Então, também pra... Antes de básica, essas coisas. É um shampoo excelente. Compraria de novo sim, como já comprei, né? Essa aqui não é a primeira vez que eu compro. Eu compraria de novo sim. Terminou esses sabonetes. Gente, tem uns aqui que tão repetidos. Eu não vou mostrar. Repetido eu não vou mostrar. Então, terminou. A gente vai de sabonete. Só tem esses aqui. Terminou esses sabonetes, gente. Da Francis, ó. Repetido eu não vou mostrar. Separei aqui. Lavandas de Grace, ó. Porque tem comprado muito Francis. Então, não adianta ficar mostrando repetido, né? E terminou esse rosas de Provence. São muito gostosos. Terminou esse aqui da minha filha. Que é o toque de amêndoas da Huggies. Uma da Mônica. Compraria todos novamente sim. Como a gente compra de novo. Tá sempre comprando. Terminou esse colgate, tá gente? Na verdade foi duas aqui. Mas se eu mostrar, porque são diferentes. Esse aqui é menta refrescante. E esse aqui é menta original. Compraria de novo sim. Com certeza. Tô sempre comprando. A gente tá sempre comprando aqui. Que é um excelente custo-benefício, né gente? Sacou o gato. Terminou esse algodão. Que a gente compra e vai enchendo o meu potinho. Esse algodão farol. Aqui eu comprei no supermercado de Guanabara. Tá de 50 gramas. Compraria de novo sim. Veio muito bem embaladinho. Gostei bastante. O preço bom. Terminou esse Cuide-se Bem Nuvem. Tá? Clout. Do Boticário. Hidratante. Eu tinha dois. Que no dia da promoção. O meu esposo pegou um. E eu peguei outro. E eu super amei. É levinho. Não deixa a gente com a pele gordurosa. Tá super recomendado. Compraria de novo sim. Tem essa amostrinha aqui, ó. Que eu usei. Fiz resenha pra vocês. Gente, esse creme aqui é fantástico. Tá? O Pós-Progressiva. Da Haskell. Tá? Compraria sim. Essa máscara é muito boa. Adorei. Meu cachorro tá latindo lá fora. Terminou esse Cuba Paris. Esse perfume da Cuba. E esse aqui é o Cuba... Deixa eu ver o nome. Ah, tá aqui. É latinho. Minha filha tava brincando. É Beauty Lady. Beauty Lady. Ó. Beauty Lady. É. Ó. Beauty Lady Paris. Esse aqui foi o que terminou. Amei. Super amei. Super recomendo esse perfume da Cuba. Ele tem uma excelente fixação e projeção também. Durou muito tempo na minha pele. Eu super amei. E, gente, é um cheirinho atalcado. Maravilhoso, tá? Ainda fica aqui cheirando. Hum. Amei, gente. Eu amo perfume atalcado. Super amei. Compraria de novo, sim. Esse eu ganhei. Amiga muito querida. A Cláudia Guido. Beijos, amiga querida. Mas eu compraria, sim, de novo. Terminou esse protetor solar aqui. De FPS 50 da Avon, né, gente? São Kids, né? São Kids. É, era dela. Gente, eu não compraria de novo. Sabe por que eu não compraria de novo? Porque é de boas. Eu não comprei. Eu ganhei, né? Minha sogra que deu e tal. Eu não gostei dele pelo seguinte motivo. Tá? Assim, não é que eu não tenha gostado. Eu gostei, sim. Mas eu não compraria de novo. Porque tem um ponto nele que eu não gostei. É, ele é muito pegajoso. Tá, gente? Quando vai passar na pele, eu acho que fica a pele meio gordurenta. Meio pegajoso. Então, eu não compraria de novo. Tá? Só por esse motivo. Porque de proteger, protege a pele direitinho, tá? Terminou. É, por último, né? Acabou aqui meu saquinho. Essa colônia cristal, ó. Essa aqui é a Sweet Honest. Eu já tenho outra aí. Que eu ganhei também. As duas eu ganhei. Tá? Da minha sogra querida. Que tá sempre me presenteando com os produtos de Avon também. Quando ela pode, ela tá sempre me dando. E, é, terminou, gente. Foi até o finzinho. Eu amo a Sweet Honest. Parou, gente. Parou. Parou, gente. Oi, gente. Tem a onda. Ainda. Mais. Acabou, filha. Tem mais, filha. Tem mais acabado. Acabou um acabado. Tem mais, gente. Eu roubei. Ai, ela roubou um acabado. Escondeu. E aí? Tem mais acabado, filha? Tem. Qual é o acabado? Vamos logo, senão o vídeo fica muito longo. O pessoal tá esperando. Gente, qual será o acabado misterioso que sumiu? Que eu nem lembrava. Blá, 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 blá. Ah, tem esse sabonete aqui do Frozen, gente. É, roubei. Da Baruel, que a gente gosta bastante, né, filha? É. É um banho bem cheirosinho. Compraria de novo, sim. É. E foi isso, gente. Tá aqui. Acabou os acabados. Todos que eu roubei. Nesse mês, acabou. Pera aí, gente. Gente, eu acho que tem mais um. Tem mais não. Tem mais, filha. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar aqui um beijo pra todo mundo. Tem mais não. Ninguém especial, porque todo mundo é especial no meu coração. Beijo pra todo mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E aí, gente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL